Nesta terça-feira, o sol aparece com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. O coeficiente de marés é médio. A terça-feira começou com o Baixa Mar às 5h32 da madrugada. Às 10h37 é registrada uma préia mar. Uma nova Baixa Mar acontece às 5h43 da tarde e o dia encerra com préia mar às 9h42 da noite. Em Caraguatatuba, três praias estão impróprias para banho. A Tabatinga, próximo ao Rio, a do Centro e a Indaiá.